E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo atendendo a pedidos aí dos meus amigos, dos seguidores. Eu vou fazer esse vídeo comparativo. De quem? De quem? De quem? Dos AirPods. Agora aqui, pessoal, eu vou misturar aqui, vou misturar, vou misturar. Vou misturar aí. Qual é o original? Alguém me diz? Qual é o verdadeiro e qual é o original? Tá, 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 tá. Qual é o original e qual é a cópia? Agora nem eu sei mais. Então vamos lá, pessoal. Vou aqui fazer o unboxing, né? Aqui abrindo, pra gente ver aqui. Mas deixa eu ver aqui de antemão qual é o original logo. Pra gente não se enganar, tá aqui o original. E tá aqui o que eu importei da China. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui, réplica. A cópia, né? E esse aqui, o original. Vamos já começar aqui pela caixinha. Pela caixinha a gente já viu aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó. Uou! O réplica vem com esse, dizer aqui, né? Wireless, charging, case. Que a case dele carrega. O original não precisou especificar isso. Vem aqui o código de barra aqui dentro. O outro também veio. Mano, deixa eu ver aqui. Não, vou mudar aqui a letra. Beleza! Mas aqui... Aqui tem um autorrelevo, né? No original, ó. Tem um autorrelevo. Aqui também tem um autorrelevo. Meu pai! A letrinha. Tudo igual, tá, pessoal? Tem um autorrelevo nos dois, tá? Então, não seja por isso. Agora aqui, em relação a esses códigos aqui, É o que o cara mandou, né? Mas tem aqui também, ó. No réplica aqui vem tudo. Aqui os dados. Serial key, ó. Aqui também veio. No outro, no original. Vamos lá. Continuando. Aqui, ó. Dentro do réplica. Vamos ver. Tem aqui. Design by Apple Califórnia. Aí vem aqui também, né? Tá. Vamos ver aqui o do original também. Aí. Tem uma diferençazinha aqui, né? Já. Aí. Esse do Califórnia vem atrás. Ah, não. Tá aqui. Dá pra ver aqui. Ali tem uma riscura. Esse aqui é mais cinza. Nas costas. Tá aí, ó. Vamos ver os papelzinhos aqui do meu. Do similar. Vem esse manualzinho aqui, ó. Né? Veio só isso aqui dentro. Aqui no original. Vamos ver. O original veio aqui. Só vem mais bem detalhado, né? Ó. Já vem um manualzinho. Papapá. Igual o do outro. Aí já vem mais esses. Esses papelzinhos aqui. Que a gente paga bem caro por eles, né? Tal. Então, aqui. Tá aí as diferenças, né? Em relação a parte de papéis aqui que vem nessa. Nesse estojinho aqui. Vamos guardar aqui. Que a gente não bagunçar. Pá. Então, tá aí. Coloca pra cá. Coloca pra cá. Tá aí. Agora vamos para onde? Vamos para a caixinha. Aqui o original. A gente já vê aqui que é bem acabada, né? Aqui a caixinha. Esse aqui. Já vi aqui, ó. Aqui é plástico. Um plásticozinho. Tá? Vou tirar aqui o fone. Vou deixar ele aqui. Do original também. Tá? Olha aí. Né? Tentou imitar, né? Tentou imitar. Aqui é um papelzinho bem gostosinho. Aqui é um plásticozinho. Um plástico bem... Bem mais aqui. Tentou, tentou, tentou. Tentou, tentou. Tentou, tentou. Tá aí, ó. Só muda aqui. Um é de plástico e outro é de papel. Aqui dentro. Carregador já tirei, né? Mas, ó. Aqui, ó. É o mesmo cabo que carrega o iPhone, né? Light, né? Light. Então, aqui dentro não muda muita coisa, né? É mais a questão desse daqui. Esse detalhe aqui. Vamos lá. Continuando. 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 Vamos agora para os fones. Deixa eu abrir aqui o... O similar. Papelzinho aqui. É... Normal. Bem parecido com... Com o do original. Deixa eu ver. O que diferencia aqui, ó. É que esse aqui é bem fininho e esse aqui é mais grosso. Mais grosso e mais durinho. Mas... Muita coisa não. E aí, os fones. Pessoal, não sei se esse aqui já é do último modelo, né? Que saiu. Mas, é... Não sei os detalhes, né? Porque aqui o original, ó. A luzinha vem dentro, ó. E esse aqui, a luzinha veio fora. Tá? Mas, olha aí. Vamos ver aqui, ó. Mesmo detalhezinho aqui. Ó. A luzinha aqui fora, ó. Tá? Atrás. Atrás aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tem aqui, né? Design... É... Apple, California. É... Assembly em China. Mesma coisa aqui. Né? Não muda nada. Muda aqui também, aqui, ó. Aqui é um crom... Aqui é meio cromado, né? Cromado. E aqui já é um... 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 Mais fosco. Aqui é mais fosco, não. Aqui é fosco. E aqui é cromado, ó. Vocês podem ver aí, ó. Aqui é um cinza fosco. E aqui é um cinza cromado, no original. O botão... O botão do original é mais embaixo. E desse é mais em cima. É como eu falei, pessoal. Talvez o último modelo que saiu, que eu não sei qual é. Já é assim, né? E o chinês já copiou conforme o último modelo. Esse daqui é o... É o dois, né? É o dois. Esse aqui eu não sei qual é. Se já é o último modelo, mas é o... O último que eles fizeram lá. Talvez seja do... Que saiu pro último, que eu não tenho. Vamos para dentro aqui, pessoal. Pra gente ver. Aqui dentro, ó. Pessoal, vocês podem vir lá. Fazer um pouquinho lá, ó. Que tem lá dentro, ó. Aqui também tem, ó. Tá? Tudo tem. Ó lá, ó. Textozinho lá. Textozinho lá. É... O... Muda algumas coisas. Mas aqui, ó. Os fones aqui eu não vi diferença nenhuma. Assim, na parte física. Na case, é que a gente ainda viu, né? Que tem essa luzinha aqui. E do dois é aqui dentro. Aqui dentro. Atrás o botão, que é mais no meio. E aqui também. Agora, a parte de baixo aqui é igual. Igual, 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 igual. Né? Vamos agora aqui para os fones. Deixa eu tirar aqui esse fone. Aí dentro, ó, pessoal. Aí dentro. Vamos aqui abrir esse. Vou tirar o tamanho aqui. Que a gente vê, ó. Ó lá. Tá precisando carregar aqui. Tá vermelhando. Olha aqui, ó. Mas bem parecido. Só que lá é mais bem. Esse aqui é com dois pinos. Né? Questão de abrir. Deixa eu ver. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Do original, ó. Ele abre. E ele tem tipo um... Uma catraquinha, né? Um limitador. Que segura lá, ó. Esse aqui, ó. Abre. Mas ele não tem, ó. Ó. Esse aqui tem. Esse aqui não tem, ó. Esse aqui, ó. Se você não tiver cuidado, ela vai e volta. Esse não. Esse já é mais seguro. Ele mais seguro. Ele segura lá aberto. Ó. Esse aqui não. Esse aqui já fecha. Tá? Então, vamos lá. Então, mostrado as cases. Agora, vamos para os fones. Vou pegar aqui o lado direito. E esse também. Vamos ver aqui as diferenças. Se a gente consegue ver aqui essas diferenças. Olha só, pessoal. Similar e original. Bem aqui. Tá tudo igual. Vamos ver aqui embaixo. Tudo igual, ó. Como vocês podem ver. Aqui, ó. Tem a letra R também, ó. Tem a letra R. Tá? É... Aqui, pessoal. O texto. O texto também, ó. Deixa eu tentar dar o foco, ó. Ó lá, ó. Também tem o textozinho lá, ó. Igualzinho nos dois. Tá? Então, é... Fisicamente é igual, tá? Aqui também. Mesmo jeito, ó. Mesmo jeito. É. Deixa eu só ver qual é o original aqui, ó. Ó, pessoal. Você vai ver o original. O original é esse daqui do lado... Do meu lado esquerdo, né? Ó. Vocês podem ver, ó. Que o original tem duas saídinhas aqui, ó. Uma, duas, duas bolinhas. Esse já não tem, ó. Esse já não tem. Se tem, tá bem. Não tá. Mas aqui, ó, pessoal. Esse buraquinho aqui, esse tem. O original também tem. Né? Essa bolinha aqui, que é o sensor de quando você tira do ouvido a música pausa. Os dois tem, tá? É... O similar também pausa. Essa bolinha aqui também, ó. Nos dois, tá? Então, pessoal. É tudo, tudo igual fisicamente. Tudo igual. Tudo. Não tem, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Deixa eu botar a nota. Vou mudar o foco. Aí. Original. Original e similar. Original. Original e similar. Olha aí, ó. Iguais. Iguais. Iguais, tá, pessoal? Iguais. A questão aqui do... Mas aqui é a questão do acabamento, né? O acabamento aqui, ó. Esse aqui é mais bem acabado. Esse aqui ainda tem umas rebarbadinhas aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Quando passa do líquido, dá pra sentir, ó. Mas nada, nada demais. Nada demais, tá? É... Eles abrem o pop-up, né? Mesmo jeito. A conexão é igual. Igualzinha. Não muda nada. Você abriu a tampinha. Já sobe o pop-up lá. Você conecta. Ele vai pedir apertar o botãozinho, né? Você vai apertar, segurar. E ele já vai conectar. O que acontece é que o original dá pra gente colocar o nome da gente. E o similar, não. O similar vai ficar AirPods mesmo. E não vai ter como colocar o seu nome. No original, dá pra colocar. Então, é... É essas, né? Então, o vídeo aí. Eu não vou me alongar. Já falei. Questão do som, pessoal. Som, som, som. É... O original tem um som mais robusto, né? É claro, né? Até pelo valor. Os produtos são melhores e tal. Mas não é tanta diferença assim. O similar também tem um som muito massa. Limpinho, gostoso de ouvir, tá? Não é aquele som que distorce, que fica bagunçado. Não é. É um som bacana mesmo, tá? Então, é... O que mais? Carregamento de boa também. Duração da bateria, tá? Tá. O original dura mais, né, pessoal? Esse aqui dura entre uma hora, uma hora e meia com o volume máximo. Eu testei lá na academia. É... Esse aqui dura bem mais, tá? A case dele dá de duas a três cargas nos fones. Esse aqui bem mais também, tá, pessoal? Questão de conexão. Ficar falhando. Pessoal, iguais, tá? Iguais. Iguais. Mesmo jeito. Deixo lá na gavetinha da academia. Aí, se eu for lá no final da academia, vai ficar, tipo, falhando. Fica falhando. Os dois, iguais. Eu até notei que o original falha mais do que o cópia. Agora eu vou dar uma dica pra vocês. Uma dica top. Desses aqui, original e similar, funciona do mesmo jeito. Assim, a questão da conexão. Mas o top, o top que eu uso, eu uso, cara. Eu uso e não falha. Nem, 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 nem jeito nenhum. Que a conexão é foda. O sonho é foda. Que eu até uso. Deixo até de usar o original, tá? É esse aqui, mano. O i10. Vocês podem até não acreditar. Mas o i10 não falha, meu. Não falha. Eu vou lá no fundo da academia. Vou lá no banheiro. E esse negócio tá tocando. Tá tocando. Não falha. Tá aqui, ó. Esse aqui é meu i10. Já tem bem um ano. Já troquei as baterias dele. Tem até vídeo aí no canal. Se você quiser ver aí, eu trocando a bateria da case dele. Mas assim, eu, eu, eu. Se eu não tivesse comprado nenhum hoje. E se eu soubesse, ficaria com esse bichinho aqui. I10. O i10. T, W, S, i10. Mas pessoal, o original, tá? O original. O original. Vou deixar até aqui o link na descrição. Se você ainda quiser comprar um desse. E se você quiser comprar também esses aqui. E fazer o teste. Para você ver que esse aqui é o melhor até agora. Para mim, é o melhor. Nem o original. Nem o similar. Nenhum. O som também é o melhor. Também acho o som melhor. Esse aqui. Até hoje. Não troca esse meu i10 por nenhum desses aqui. Não troca. E se você não quer gastar seu dinheiro. Agora, se você quer que essa parte de conexão. Vai ficar originalzinho. Tudo bem. Compre eles. Agora, se você não liga para esse. Que é qualidade de som. Conexão. Tá aqui. O i10. Ah, mas é antiga de já não sei o que. Meu i10 pode ser até antigo. Mas não bate. Nenhum deles bate. Esse aqui no meio da academia está falhando. Esse aqui eu rodo a academia toda. Ele está tocando. Qualidade de som foda. Grave foda. Tudo top desse fone aqui. Então, é a dica aí, tá pessoal. Não estou dizendo assim. Ah, você compra esse. Não, não. Não estou indicando. Vou deixar os limpos de todos aí. Você decide. Estou lhe dizendo o que aconteceu comigo. E os testes que eu fiz. Também dá três cargas. Tá? Olha, já está carregando. Bonitinho. O cabo dele aqui é diferente. Não é o... O cabo dele é esse daqui. Vou mostrar até para vocês aqui. O cabo dele aqui. Acho que é o B. Tipo B. Uma coisa assim. Mas é isso, pessoal. Então, valeu aí, galera. Mais um vídeo aí atendendo a pedido. Se você tem sugestão de vídeo aí. Tem dúvidas sobre você quer comprar um produto e você não tem aí, quer tirar as dúvidas. Manda aí a sugestão no campo de perguntas. Que assim que eu puder, eu vou estar respondendo e fazendo o vídeo, tá pessoal? Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, tá pessoal? E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.